...de tradições gaúcha tropeiros da Querência, nossa Invernada de Dança Juvenil! A CIDADE NO BRASIL 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 Por esse mundo a viver Andarona, o tatu é, meu bondinha do meio O tatu é, meu Andarona, o tatu é, meu bondinha do meio O mundo é, meu O tatu é, me chupa, sou uma morte é pra ninguém Só tem uma infandinha na pernilha do seu bem Andarona, o tatu é, me chupa, sou uma morte é pra ninguém Earona, o tatu é, me chupa, sou uma morte é pra ninguém Só tem uma infandinha na pernilha do seu bem Andarona, o tatu é, me chupa, sou uma morte é pra passar Andarona, o tatu é, me chupa, sou uma morte é pra passar Andarona, o tatu é, me chupa, sou uma morte é pra passar Andarona, o tatu é, me chupa, sou uma morte é pra passar Esta foi a apresentação da Invernada de Dança Juvenil do Centro de Tradições Gaúcha Trofeiros da Querência Essa Invernada, que representa sempre, em todos os festivais E entidades, junto ao Mato Grosso do Sul Junto ao nosso Estado, ao Brasil e ao mundo afora Como foi a apresentação aí nos últimos dois anos na Espanha Então, a cargo aí do nosso grande amigo, poster de dança, Felipe Soares Em nome da patronagem, muito obrigado pelo seu...